A palavra de Deus no livro de Hebreus diz o seguinte, ele vai colocar no telão também e eu queria que você lesse comigo, vamos lá, por que necessitais de que? Para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar, deixa esse versículo, o que é o mais forte aqui? Qual é o ponto principal deste versículo? Paciência, porque necessitais de? Você tem que ter paciência, e o problema é que hoje em dia as pessoas, o mundo moderno, ele instiga as pessoas a não ter paciência, o mundo moderno, o mundo de hoje, faz as coisas para ontem, faz as coisas de forma instantânea, quer facilitar tudo, as coisas hoje não são rápidas, são instantâneas, você vê que você está mexendo no celular, quando demora um pouco, você já fica, é ou não é? Está todo mundo acostumado a uma coisa muito rápida, as pessoas não sabem esperar, não sabem esperar. Não tem mais paciência com nada e com ninguém, nem no casamento. hoje quando a gente vai atender casais, um dos maiores problemas que a gente encontra é a falta de paciência. O marido que tem paciência com todo mundo na rua, mas não tem paciência com a esposa. A esposa que tem paciência com todo mundo, tem paciência com o filho, tem paciência com a amiga, tem paciência com a mãe, tem paciência com o bichinho de estimação, tem paciência com todo mundo, mas não tem paciência com o marido. Não tem como mudar, ele diz necessitais de paciência, a primeira coisa que você precisa aprender é ter paciência, não é uma boa ideia, pelo que a gente leu aqui, é uma necessidade, necessidade, porque necessitais de paciência. E até uma verdade, né, que falar de paciência nos dias de hoje, as pessoas até riem, como assim paciência? Se eu for contar pra você a minha vida, desde que eu acordo até quando eu vou dormir, paciência, paciência pra quem pede isso pra mim. Só que a falta da paciência leva as pessoas a perderem o controle, leva as pessoas a perder o controle da situação. A pessoa que não é paciente, ela passa a murmurar muito, ela passa a reclamar muito, ela passa a ser uma pessoa intolerante. Então, levar isso pra dentro do casamento, então vira uma bagunça. Ela perde o controle da situação dentro do casamento. relacionada assim com outra pessoa, ter paciência com uma outra pessoa, a gente sabe que é difícil, não é algo fácil. De chegar e falar pra vocês assim, olha gente, é muito fácil ter paciência. Como assim vocês não têm? Não, a gente sabe que é algo, sabe, difícil que a gente tem que buscar, porque você tá ali com a outra pessoa e ela é grosseira com você, sabe? E você tem que parar que, não, não vou falar nada, não vou falar nada pra ele. Sabe aquela respirada funda, que vem lá do fundo mesmo? Que você respira fundo e fala, não, não vale a pena. Eu não vou, e tá sendo grosseiro comigo, mas eu não vou falar nada. Ser paciência, ter a paciência, não é ser, sabe, ficar ali esperando, sabe, ah, não vou deixar acontecer. Não, não é assim. Não é quem espera sempre alcança, porque quando a pessoa fala isso, acha que as coisas simplesmente acontecem. E não é. A pessoa que tem paciência, a fé paciente de esperar, é porque ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe do plantio dela, ela sabe o que ela tá plantando, então ela não planta e fica com os braços cruzados. Ela planta, ela rega, ela cultiva aquela semente, então ela tem paciência de esperar, porque ela sabe que vai acontecer alguma coisa, ela sabe que vai vir o resultado do que ela tá fazendo.